Música Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou Vander BSB e hoje pessoal, dia 4 de maio de 2024, exatamente às 7 horas e 10 minutos da manhã, já no visual pessoal, um vídeo um pouco diferente aí de onde o drone do Vander costuma mostrar as imagens, né pessoal? Hoje nós vamos dar início aí a uma série de vídeos desta obra que também será muito relevante aqui para a região norte, é a implantação da terceira faixa de rolamento da BR-020 pessoal, show demais, né? Olha que visual belíssimo, aqui bem ao lado do condomínio Alto da Boa Vista Se ainda não é inscrito aí no canal do Vander, se inscreva, senta o dedo no like, afunda o like aí para ajudar o canal e ative o sininho para novas notificações E é assim galerinha, cada um de vocês, senhores e senhoras, vão ficar ligadinhos a todas as novidades do canal Vambora lá já no visual BR-020 pessoal, olha aí ó, vocês podem observar logo abaixo Já deram início a criação da terceira faixa na BR-020 Que terá, né pessoal, ao seu total uma extensão de 50km Mas agora, nesta primeira etapa, vocês podem ver aí ó, logo abaixo Terá uma extensão de 8,6km Que vai pegar do sentido sobradinho a planaltina E depois 5,7km no sentido contrário Que é no trecho entre o complexo viário ali, Padre Jonas Vetoraci, que é aquele viaduto ali do Comper, né E a DF-230 pessoal, olha que bacana E essa construção, com esta obra, né, serão gerados aí cerca de 130 empregos O GDF está investindo aí galerinha, olha que bacana Parte desses recursos aí, contará com o financiamento aí do Banco do Brasil Totalizando aí 24,8 milhões nessa etapa Dando aquele zoom aí no local onde eles já estão trabalhando Olha esse visual pessoal, BR-020 Hoje, sabadão, o dia está mais tranquilo Mas esta via aqui, durante a semana Naqueles horários ali, pela manhã E a tardezinha Como o Vander sempre diz É um Deus nos acuda, pessoal E a construção dessa terceira faixa É uma ação do governo Para a mobilidade da região norte E eu não tenho dúvidas Que será de grande relevância Para todos nós E outra obra, né pessoal Será o BRT Norte Que vai ligar ali do plano piloto até Planaltina Com linhas rápidas de ônibus De responsabilidade do DR Ela vai aí demandar um investimento aí de aproximadamente 1,5 bilhão Contando com o repasse do governo federal Bacana demais Olha esse visual, que coisa linda Nessa direção aqui, ó Vocês vão dar direto na cidade de Planaltina Planaltina DF e Planaltina Goiás Cidade de Formosa também E por aí vai Dando aquele giro com este visual Belíssimo, olha só galerinha Essa região merece O pessoal já está sofrendo aqui Já faz anos E ninguém teve a coragem De colocar a mão na massa E realmente tentar resolver E agora parece que vai, né pessoal Vamos aguardar Conferir de perto aí Cobrar o que for de necessário Entender também as dificuldades Porque toda ação Gera uma reação, né E eu não tenho dúvidas Que vai causar sim Alguns transtornos aí Para quem passa pela região Mas Pensem no lado positivo Que tudo Pode vir para melhor, né Eu acredito que vai vir para melhor sim Essa obra que eles estão Iniciando aqui na BR-020 Que terá um total aí De 50 km De extensão E o canal VanderBSB Drone Vai acompanhar também Galerinha Acompanhe comigo de pertinho Aí aos futuros vídeos Que serão feitos aqui Nesta obra de extrema relevância Aqui para os moradores De Sobradinho e região Galerinha Vamos embora conhecer um pouquinho Aqui da região Esta via de extrema importância De ligação aí com a capital federal E com a implantação Da terceira faixa De rolamento Na BR-020 Eu não tenho dúvidas Que vai fluir bem melhor O trânsito, galerinha Não garanto Não posso afirmar Que irá resolver Todos os problemas De trânsito aqui da região Mas que vai melhorar E vai dar um gás Muito bom Com certeza Olha esse visual Torre de TV digital Lá acima à esquerda Já crescendo Na tela do drone Ali ó À esquerda Condomínio Nova Colina Olha esse visual Pessoal Que região linda Dispensa comentários Ou não À direita Cidade de Sobradinho Mais ao fundo À direita Eu quero dar um giro Eu quero dar um giro aqui Porque eu quero dar um visual No condomínio alto Da Boa Vista Pessoal Pra quem não conhece O maior condomínio Do Distrito Federal Está aqui Na região norte E está bem aqui ao lado Da BR-020 Olha esse visual Ao lado alto Galerinha Aqui à direita O canteiro de obras Aí né Do pessoal Que está aí Responsável Pra conduzir as obras Aqui às margens Da BR-020 Nesta primeira etapa Esse registro De hoje Vai ficar marcado Aí galerinha E na sequência O acompanhamento aí Em primeira mão Do canal Vander BSB Drone Aí a base Da obra aí galerinha Bem aí Neste local Os carros trafegando Com toda a segurança Sabadão Trânsito bem tranquilo Mas não se engane não Que essas vias aqui Têm tirado o sossego Dos moradores Que precisam passar Pela região Pessoal Já na tela do drone A entrada Do condomínio alto Da Boa Vista Pessoal Olha esse condomínio Que coisa linda também Vambora ali Dar um visual Mais de perto Sem se aproximar muito Pra não incomodar As pessoas Vambora ali Dar um visual Olha que show Também Esse condomínio aqui Muito bacana Vai melhorar Também O acesso A este condomínio Aos moradores Deixa eu dar um visual Melhor aqui São quase 3 mil lotes Esse condomínio 2 mil e tantos lotes Ali a portaria Do condomínio alto Da Boa Vista Aquele abraço Do Vander Para todos os moradores Do condomínio alto Da Boa Vista E que estão ganhando Mais esta melhoria Aqui nas proximidades Não tenho dúvida Que vai engrandecer Ainda mais Este condomínio Olha que visual Belíssimo Pessoal A esquerda E a direita E mais ao fundo Também Tudo faz parte Deste condomínio Gigante Aqui da região norte Dando aquele giro Galerinha Olha que visual Bacana demais Aqui da região Já girando A câmera do drone Para a gente Dar mais um visual Aqui no local Da obra Já caminhando Para o encerramento Do vídeo Pessoal Esse primeiro vídeo Foi só para registro Vamos juntos Acompanhar Do início Ao fim Até a entrega Desta obra Que será De grande relevância Aqui para a região E vamos encerrando Mais este vídeo No canal Galerinha Se ainda não é inscrito No canal do Vander Se inscreva Senta o dedo no like Afunda o like Vai de voadora No like E ative o sininho Para novas notificações E assim Cada um de vocês Senhores e senhoras Vão ficar ligadinhos A todas as novidades Do canal Um forte abraço Em cada um de vocês Senhores e senhoras E fiquem com Deus Tchau 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 Tchau